Peraí, olha pra cá, né? É entrevista. Peraí. Só um pouquinho. Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia. Me diga uma coisa, você já tomou o xarope do doutor Rossi? Doutor Rossi, o xarope do doutor Rossi é um grande remédio. Cura frieira, dor de cabeça, curuco na bunda. Curuco na bunda, é tudo, tudo. Tudo que o senhor possa imaginar, um santo remédio. Vou pegar mais um, mais um senhor que está passando por aqui. O senhor já tomou o xarope do doutor Rossi? E aí, o que o senhor achou? Você não largou o copo. É ótimo? Não largou o copo. Não tem mais um pouquinho, não. Tem muita entrevista já. Não tomou o xarope do doutor Rossi, não. A Yasmin não tomou ainda? Não. Vamos ver, quem mais tomou? Não, não tem mais. Eu quero mais, não tem mais. Eu quero mais, não tem mais. Mas eu, com certeza, vou tomar esse remédio. Vai tomar, é um santo remédio. Ele é bom pro cedo, pros músculos e pros nervos. Abre. Já tomou, não? Não, senhor. O senhor não pode tomar xarope. Tem diabetes, o senhor tem diabetes. Vamos ver. Quem mais aqui que tomou o xarope do doutor Rossi? Xarope do doutor Rossi, alguém tomou aqui? O xarope eu tomei. Tomou, Porto? Vamos pra Tosco. E aí, o que é que achou? Funciona? Funciona mesmo. Vale a pena. Isso que levanta até defunto, né? Só passei na pele pra ver se dá um bom. Dá um bronzeado, dá um bronzeado. Não, não, não. E o senhor, seu César? O senhor tomou o xarope do doutor Rossi? Foi uma dose bem... Bem cavalada. Uma dose medicinal, porque é tudo produtos naturais, abacaxi que vem direto do sítio do Rossi. Ah, isso aí. Exato. Não tomou, senhor? Não, não. Não tomou, não. Não chegou a tomar. Não, não. Aderaldo, Lombardi. Tomou o remédio do doutor Rossi? Eu não. Não chegou a tomar o Vicente também? Não, aquele ali a gente toma pra dor de barriga, fica com dor de cabeça? O Cabo Vicente só toma natural, não. Não, não. Não tomou. Só erva nativa. É só erva nativa. Não, não. O senhor tomou o xarope do xarope do xarope do xarope do xarope. Não tomei. Quem tá fotografando não... Agora a entrevista principal, o doutor Rossi. Doutor Rossi, qual é os produtos, os ingredientes que o senhor usa para o seu remédio fabuloso, fantástico, maravilhoso? É, essa receita é de um laboratório e é confidencial, porque eu ainda tenho que patentear esse argumento. Com certeza, com certeza. É um santo remédio, né? Não sei se é santo. Eu não sou santo. Não cura câncer também? Mas o remédio cura tudo, até hemorroide. Até hemorroide. Tá bom, é isso aí. Muito obrigado.